O caminho que um empresário de sucesso precisa percorrer pode ser muito mais simples quando as ferramentas certas são usadas. Por isso, o Sebrae São Paulo criou o Empreenda. O Empreenda é um novo curso do Sebrae, uma nova capacitação no empreendedorismo voltado para empreendedores, empresários e pessoas que têm ideias de negócio. Como funciona o Empreenda? São 40 horas de capacitação na qual a pessoa vai passar por todas as etapas do processo empreendedor, desde ele conhecer a si mesmo, as características comportamentais empreendedoras e depois são utilizadas várias ferramentas na qual ele trabalha uma ideia, muitas vezes o empreendedor chega com uma ideia, mas pode ser só uma boa ideia. O Empreenda vai dar condições, vai dar segurança para que essa pessoa consiga transformar essa ideia num negócio inovador, um negócio que dê resultado financeiro, tanto para o seu projeto como para o seu negócio. Para quem que serve o Empreenda? Ele serve tanto para a pessoa que tem uma ideia de negócio, alguém que já esteja com o projeto em fase adiantada, ou um empreendedor que já esteja com o seu negócio avançado, está querendo reformular, crescer ou atender demandas de mercado. Os empresários que conheceram o produto estão ansiosos para colocar em prática os conhecimentos. Eu gostei muito do Empreenda, tem conteúdo bom, tem conteúdo bastante inovador, no caso, como ele disse, a cidade, no caso do Vale do Ribeira, tem um potencial muito grande de vir a trazer grandes empresas para a região, só que precisa ser desfrutado essa oportunidade, no caso tem que ser lapidado como se fosse um diamante bruto. Eu acredito que vai ter bastante história para contar sobre essa região do Vale do Ribeira. Eu gostei, é aprendizado, né? A gente tem que estar sempre buscando melhorias para poder ter resultado. Tem algumas ferramentas que eu não conheço, e eu quero aprender o máximo que eu puder aprender de ferramentas, de tecnologia. O Sebrae vai trazer uma tecnologia nova, né? Coisas novas e a gente vai aprender com isso aí. Bom, na verdade, eu vim aqui já querendo fazer mesmo empreenda, sabe? Mas agora que, depois de escutar tudo que eles vão oferecer para mim, eu já fechei agora mesmo. Eu estou ansioso para começar logo, né? Mas vamos ver o que acontece aqui em diante. É a nova estrela do empreendedorismo do Sebrae. Não perca essa oportunidade de conhecer a metodologia Flow, que trabalha com todos os empresários participantes, o equilíbrio entre os desafios do mercado e a competência dele mesmo e da sua equipe. Isso trabalhado em cinco dias, 40 horas de extrema dedicação e algumas outras horas de atendimento personalizado e individual para os empresários. Então, meu recado para você, empresário, aproveitem as oportunidades que o Vale do Ribeira, através do Sebrae, traz para você.